Para trás os dois! É, pula! Abre os braços, Marcos! Lado! 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 Abaixa! Lado! Lado! Pula, Alcine! Pula, pula, pula! Pula! Pula a carreira! Pula, Marcos! Para trás! Pega essa carreira! Pula! Pula! Agora pula! Lado, Alcine! Abre os braços, pai! Lado, Alcine! Aqui é o primeiro lugar que eu cansei! Lama aí! Chega no final, meu! É minha, velho! Olha lá! Olha lá! Agora eu vou no lugar do Alcine! Olha! Olha, foco! Tchau! Não! 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 Lá na escola pode sair, né? Pronto! Mas de mim quem ganhou? Alcine, é pecado gravar! É pecado gravar! Não, não! Eu vou jogar agora! Por um pouco! Pegar o 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 pouco!